Não sei quais são os conhecimentos que o Sr. Deputado tem na matéria, como é jovem até podia ter sido meu aluno, mas não foi. Agora, não me pareceu que fossem muito sólidos, o Sr. Deputado veio dizer que pareceu-me que defendia, que o Chega defendia o Ministério Público, os tribunais arbitrários, então não são tribunais arbitrários, são outra coisa. O Ministério Público tem presença nos tribunais do Estado, como deve ter, como deve ter. Mas o Sr. Deputado disse que ouviu a minha intervenção, mas não percebeu. O Sr. Deputado, o que é que eu posso fazer? Eu posso, quando nos encontrarmos ali, fazer um desenho, mas, de outra maneira, não sei como é que posso fazer para o Sr. Deputado perceber. Mas depois falaremos sobre isso tranquilamente e o Sr. Deputado perceberá. O Sr. Deputado André Rios colocou a questão, bem, mas vamos ver o seguinte. O que disse foi que, bom, os tribunais são muito morosos, particularmente os tribunais administrativos são, todos sabemos que são muito morosos. Mas esse é que é o problema que o Estado tem que resolver. Nós não podemos criar formas de composição privada de litígios, nada contra que os particulares o possam estabelecer entre si. Que duas empresas que contratam uma com a outra possam estabelecer entre si o recurso um tribunal administrativo nos termos da lei. O problema é quando é o próprio Estado, que devia dar o exemplo de um recurso aos tribunais públicos, porque é para isso que eles existam, se submete a mecanismos arbitrais com a experiência que o país tem. Porque a experiência que o país tem, designadamente no caso das PPPs rodoviárias e ferroviárias, é as sentenças de tribunais arbitrais com uma total opacidade. Ninguém sabe, não está publicado em lado nenhum, nem quem são os árbitros, nem quais são os interesses que os árbitros defendem, nem qual é o fundamento das decisões. O que sabemos é que o Estado é condenado. E, portanto, o simples facto, a simples observação empírica disto, que é reconhecida, não por nós. O próprio CAD, o centro de arbitragem, que é público, denuncia isto. E denuncia os tribunais ad hoc como algo de completamente expuro e no Estado de Direito Democrático e do ponto de vista da mais elementar defesa do interesse público. E, portanto, eu sei que os senhores discordam de nós relativamente à proposta que nós fazemos, que é de que a forma de resolver isto é que o Estado não recorre à arbitragem. Quem tiver litígios com o Estado recorre aos tribunais. Mas, se os senhores discordam desta solução, há soluções intermédias que os senhores podem pensar, designadamente, obrigar à transparência das decisões arbitrais, à transparência sobre quem são os árbitros, à comunicação obrigatória ao Ministério Público das decisões que são tomadas e a respectiva fundamentação. Se os senhores quisessem ir por aí, já era um caminho que se podia andar, já era um caminho. Mas o que eu vejo é que não vejo vontade do PS para a direita de fazer esse caminho. Não vemos vontade de fazer esse caminho e é importante que esse caminho se fizesse. Muito obrigado.